E agora vamos ao nosso quadro Bate-Bola. E pra falar de futebol recebo mais uma vez nosso comentarista César Ferreira. Boa noite César. Boa noite Ana e boa noite a todos. César até o campeonato paulista parou por causa do carnaval. O Brasil parou por causa desse carnaval e nesse fim de semana a gente não teve nenhuma rodada. Então a gente vai retomar os últimos jogos dos grandes times de São Paulo. Vamos começar pelo Corinthians que venceu por 3 a 0. O Corinthians parece que está saindo da maré ruim aí né César? Isso, ganhou do comercial de 3 a 0. Esse jogo foi no Pacaembu, era esperado porque o comercial não está bem na classificação. O Corinthians essa é a terceira vitória seguida, que isso não aconteceu no campeonato ainda. Mas está problemática ainda o porquê. Porque na chave do Corinthians está o Botafogo com 22 pontos, vem o Ituano com 21 pontos e vem o Corinthians e o Aldax com 17. E classifica só dois cada grupo. E falta praticamente só quatro jogos. Então aí o Corinthians, além de ganhar dos seus adversários, vai ter que torcer contra, no mínimo aí, contra o Botafogo e o Ituano. O Corinthians está ganhando, mas eles também estão ganhando. Então está um pouco complicado, mas melhorou. O Corinthians em cima está jogando bem, já melhorou, já não está tomando aqueles gols boos que vinha tomando. O Mano já está acertando essa defesa aí. E o que está pecando um pouco também é a falta dos gols, né? O Guerreiro não está numa fase muito boa. E além disso, torceu o joelho, vai ficar um bom tempo parado. E não tem um atacante praticamente, um centroavante. Então não vai ser obrigado a colocar o Hermson cheio de centroavante até o Guerreiro melhorar. O Corinthians agora não depende mais só dos seus resultados, mas também torce para passar aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. Já o São Paulo também ganhou aí de 3 a 1 do 15 de Piracicaba. Isso, esse jogo foi em Piracicaba. Foi a primeira vitória fora do São Paulo. O São Paulo venha ganhando em casa, empatando e fora de casa havia perdendo. Sob a classificação, está o Penapolense em primeiro com 18 pontos ganho e o São Paulo junto. Mas o Penapolense acho que tem um maior número de vitórias. Estão iguais. Mas eu acho que nessa chave classifica, faça o São Paulo e a Penapolense esses dois times aí. O São Paulo melhorou também. O Luiz Fabiano já vem fazendo o gol também. O Pabon, um atacante que foi contratado agora há pouco tempo, fez o terceiro gol do São Paulo, que foi de pênalti. Foi de pênalti, mas fez o gol. Isso é bom para dar moral para o jogador. E a próxima partida do São Paulo é contra o Aldax. O Aldax está bem também, está precisando ganhar para a classificação. E os jogos que eu tenho visto do Aldax estão jogando muito bem. Vai ser um jogo muito interessante contra o São Paulo, se jogando no Morumbi. É, o São Paulo está quase classificado, mas ainda também precisa vencer para segurar essa classificação para a próxima fase. Agora vamos falar de dois times, vamos começar falando do Palmeiras e depois do Santos, que já estão praticamente classificados. Como o César disse, tem gordura para queimar, mesmo se perder essas últimas partidas dessa fase do campeonato. Palmeiras, o último jogo, também garantiu a vitória 2x0 contra o São Bernardo, né César? Um jogo no Pacaembu, já era esperado, acho que a vitória do Palmeiras, que ele vinha de um resultado ruim, né? Ele jogou contra o Botafogo em Ribeirão Preto, onde houve sua primeira derrota. Mas nesse jogo contra o Botafogo, um jogou, acho que é 5 jogadores titulares. E já contra o São Bernardo, voltou já alguns jogadores. Então já melhorou, já o padrão é outro. Ganhou fácil esse jogo, o gol do Allan Kardec e do Valdívia. O Valdívia está jogando no final da bola, está sendo a diferença do time do Palmeiras. E o treinador também, né? Está com o time na mão, é um time muito fechado, é um time guerreiro. É o único jogador ali que tem um pouco mais de liberdade, é o Valdívia. O resto da equipe, todo mundo correndo, todo mundo marcando. Então acho que o Palmeiras está no caminho certo e já está classificado, né? Com 26 pontos, então é difícil não classificar. Está matematicamente classificado. Outro time que também está praticamente classificado é o Santos, que não só venceu, como goleou o Bragantino por 5 a 0. Isso, é só um lembrete, o Palmeiras, o próximo jogo do Palmeiras é contra a portuguesa. É um clássico nesse meio de semana. E sobre o Santos, ganhou fácil do Bragantino, ganhou de 5 a 0. O jogo estava até um jogo normal, estava 1 a 0 para o Santos. Aí foi expulso o zagueiro do Bragantino, aí facilitou bastante o jogo para a equipe do Santos, que fez os seus gols com o Cícero, o Gabriel, o Geovano fez dois gols e o Leandro Damião, né? É a segunda partida que o Leandro Damião faz gol. Isso é bom para ele, readquirindo a forma antiga que ele foi para a seleção brasileira quando jogava no Internacional de Porto Alegre. E acho que ele fazendo esses gols pega moral. E o time do Santos acho que está certinho também. O time do Santos é igual ao Palmeiras, já está classificado. O time do Santos está com 26 pontos. E o próximo jogo do Santos, o Santos joga em Mogi, contra o Mogi Mirim. E eu acredito que o Santos sai de lá com um bom resultado, mais 3 pontos. E agora então vamos falar de Campeonato Paulista Série A2. O Grêmio Catandu vence, depois de uma vitória, empatou em casa contra o Red Bull. Mas vamos lembrar que o Red Bull está muito bem classificado aí no campeonato. Foi um bom resultado, né César? Excelente resultado, né? Foram duas partidas em casa. A primeira partida ganhou de 1x0 do Batatais. Então, eram 6 pontos disputados em casa. Mas foi de bom tamanho, porque ganhou do Batatais de 1x0 e depois jogou contra o Red Bull. O Red Bull é um time que está praticamente brigando para subir. Está em segundo lugar no campeonato. Porque esse empate acho que caiu para terceiro. Mas está brigando ali. A diferença é muito pouco do primeiro colocado. A equipe do Grêmio jogou muito bem. Saiu perdendo. Correu atrás do resultado. Empatando. Foi de bom tamanho, acho que essas duas partidas em casa. Próximo jogo do Grêmio é contra o São Caetano, lá em São Caetano. E depois volta aqui e joga contra o Belo Clube. Eu acho que vai ser um jogo interessante contra o São Caetano. Porque o São Caetano praticamente está igual na classificação do Grêmio. E vamos torcer que, no mínimo, um empate ele traga de lá de São Caetano. A gente vai continuar torcendo para o Grêmio Catanduvense, que agora parece que entrou numa boa fase. César, ano de Copa, último amistoso do Brasil contra a África do Sul. O Felipão já está com esse time que entrar nessa quarta-feira no jogo contra a África do Sul, perdão. Será a seleção que vai disputar a Copa do Mundo no Brasil? Só se houver alguma contusão. Eu acho que o grupo já está fechado. Quando o Felipão fecha o grupo, é difícil ele mudar. Esse jogo é de Jonesburgo contra a África do Sul. É o último amistoso da nossa seleção. E estamos praticamente já faz 100 dias da Copa do Mundo. Então, 100 dias. Passa rapidinho. Os estádios ainda não estão prontos. São poucos estádios. Então, estão ficando um pouco a desejar na entrega do prazo dos nossos campos. Mas, sobre o Brasil, é um jogo interessante. A África do Sul não é uma potência, mas é uma equipe muito boa também. Sempre está dando trabalho para as equipes europeias. E o Brasil já jogou. É sempre um jogo complicado. A única novidade que o Felipão estava em dúvida ainda era um atacante. O atacante é o Fred, que ele estava em dúvida se ia levar o Fred ou não. Aí, quem estaria para ser chamado é o Leandro Damião dos Santos. E o Allan Kardec da equipe do Palmeiras. Mas, o Fred já voltou. Faz duas, três partidas que ele vem jogando. Não sentiu a contusão. E por isso que ele já fez essas duas últimas convocações. Que chamou o Fred e o jogo do Atlético. Que vai ser o ataque da seleção brasileira. Que eu acredito que seja o Neymar e o Fred. E o resultado desse jogo da quarta-feira que a gente vai torcer para o Brasil. Você confere no Novo Jornal. César, muito obrigada pela participação. Novo Jornal fica por aqui. Um ótimo feriado de carnaval. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. Legenda Adriana Zanotto